Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Roblox! Hoje nós estamos aqui, Gabi, no ABC Lorry. Isso, esse é o nome do jogo, que é um jogo baseado no alfabet Lorry, né, Chi? Só que aqui, Gabi, parece que as letras são malvadas, todas. Todas as letras malvadas? Não é só o F? Não é só o F. Vai começar um jogo daqui a pouco, Gabi, em 20 segundos. Então vamos entrar, Chi. E pra você entrar no jogo, a gente tem que ficar nesse círculo, Gabi. Isso, precisa ter nove jogadores aqui pra gente começar a partida, Chi. Está carregando, olha essa imagem. As letras estão parecendo zumbis. Nossa, estão mesmo, Gabi. Chi, olha lá. Quem é esse? Não sei. Vamos descobrir quem é esse personagem. O que ele tem a ver com o alfabet Lorry? Com o alfabet Lorry, não sei. Estamos na escola. Nós estamos na escola. Ah, ele é o professor, Gabi. Estamos aprendendo ABC. O professor disse, é hora da lição toda, se preparem, Gabi. Certo, vamos nos preparar. Alguém viu meus ímãs de tabuleiro? O que aconteceu? Não sei, professor. Não sei. A gente está tão perdido quanto você, teacher. Quem fechou a porta? Ah, fecharam a porta. Alguém fechou a porta e tem alguém tentando entrar. Ah, tá. O que é esse, careca? Esse daí é o... Não consigo encontrar ninguém, mas posso ouvir algo. Ele disse, deve ser o... O diretor. É. Eu não acho que é seguro. Devemos encontrar os geradores. Eita, a luz apagou, cheio do céu. Eu vou precisar deles para me ajudar se estiver tudo bem. Ah, de nós? De nós? Alunos? Aham. Então, vamos lá. Eu posso ajudar, né? Encontrar o gerador? Não, o professor foi. O professor foi deslizando, né? Ele tem patina. Ok. O professor foi tentar ajudar o diretor a... Ah! Passou alguma coisa lá no fundo, Gabi. Tá, não. Vamos lá, então. Está tudo muito escuro. É, precisamos encontrar 12 geradores, cheio. Ah, abriu a porta. Vem, Gabi. Cuidado, que está tendo umas letras passando por aí. Vamos nessa porta amarela, Gabi. Por que na porta amarela? Ai, não sei. Está tudo fechado. Ainda bem que a gente tem uma lanterna na mão. Nossa, não estou enxergando nada. Ali, o gerador, ó. É o gerador? Eu não consigo pular. Eu pulei, Gabi. Como você pulou? Não sei. Ah, tem que ligar. Alguém já ligou esse, Gabi. Boa, boa. Então, tipo, a gente está trabalhando todo mundo em equipe. Mas está escrito help me na parede, Gabi. Achei, você consegue pular? Consigo. Eu não consigo pular. Não, não consigo pular, mas eu subi ali. Ai, Gabi, eu estou sozinha. Achei um outro gerador. Achei um outro gerador. Deixa comigo. Já fui ligado, já fui ligado. Eu liguei um gerador. O que é isso? Cuidado. Para. Gabi, tem alguma coisa que está acudindo a minha tela. Não. Amor, não é possível que você já foi pega. A letra A me pegou. E desde quando a letra A? Com o procedário inteiro, eu já fui pega pela letra A, gente. Desde quando a letra A é malvada. O meu é mais escuro, Gabi. Eu estou ajudando tanto a minha equipe. Eu mereço. Eu vou reviver, Gabi. Não, Achei, não reviva. Vou reviver. Você não merece reviver, Achei. Eu reviverei. Olha, eu estou salvando essa equipe. Já encontrei dois geradores. Gabi, eu revivi, mas... Amor, de novo a letra está te pegando. Não, eu quero sair. Eu estou com medo. Não, não fique. A minha tela é mais escura. Não fique com medo. Ai, Gabi, eu não quero. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Tem uma letra A? Tras de mim. Ai, parece que minha tela é mais escura, gente. Eu vou... Ai, pronto. Está tudo bem agora. Está tudo bem. Está tudo bem. Amentei aqui a claridade. Xii, lá no hall. Ai, Gabi, eu não quero mais ir. Você não pode ter medo, amor. Eu estou na livraria, Gabi. Eu estou tentando encontrar mais geradores. Aqui já tem um gerador ligado. Eu vou até sair já dessa livraria. Eu não encontrei mais geradores. Ai, Gabi, eu estou tão sozinha. Cadê você, amor? Fala para mim onde você está. Eu estou querendo chorar. Não, chore. Eu estou numa porta que eu nem sei qual que é a cor. Não, chore. Xii, onde você está? Eu posso te ajudar? Estou na sala de aula. Eu acho que é no começo, inclusive. Olha, eu estou no quarto A. Ai, todos já ligaram os geradores, gente. Olha só. Eu só quero me esconder. Eu só quero me esconder. Olha quantos bonecos tem aqui. Gabi, sua tela é mais clara que a minha. A minha dá mais medo. Quem que é esse bicho? Gabi, ele está jogando também. Ah, que bom. Para de ser tonto, eu nem sei onde eu estou, gente. Eu já passei por aqui. Xii, você está fazendo alguma coisa pelo time? Não, não. Você precisa fazer alguma coisa pelo time. A gente precisa encontrar os geradores. Eu voltei para a sala de aula. Eu quero ficar sentada aqui. Eu não quero que ninguém me enche o saco. Eu não estou encontrando nenhum gerador. Não. Vem, 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 vem. Vem, Xii. Oi, Xii. Gabi, eu paguei 50 robôs. Eu não posso perder, gente. Ai, eu vou ficar aqui até todo mundo achar os geradores. Você acha que é uma boa ideia? Não sei. Mas, amor, a gente precisa fazer alguma coisa pela nossa equipe. Gabi, deixa a equipe se virar. Você viu que está escrito Help Me por toda a escola? Eu vi, eu vi. Olha, alguém escreveu aqui na mesa Help Me. Aham. Se a gente ficar aqui para cima, a gente vai perder. Você viu meu cabelo novo no Roblox? Amor, não é hora de ver cabelo. Temos que abrir 12 geradores. A gente só encontrou 9. 9. Calma, eu vou abrir. Volta, 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 volta. Que susto. Deixa que eu vou lá. Acho que ele está correndo de alguma coisa. Vamos seguindo, Xii. Vamos. Vai, Gabi. Me ajuda a iluminar aqui. Toma cuidado. Deixa que eu vou na frente. Deixa que eu vou na frente. Ó, aqui tem uma livraria. Qualquer coisa eu falo, volta. Uma livraria deve ter geradores. Você não está indo na frente. Claro que eu estou. O gerador daqui já... Vamos entrar nessa porta? O gerador já foi aberto aqui, ó. Já, já foi, já foi. Precisamos de outro gerador. Gabi, onde você está? Eu estou aqui, ó. Não, Xii. Não, não, não. Aqui, ó. Gabi, vamos comigo. Vem aqui. Gabi. Eu estou aqui, amor, Xii. Aqui, ó. Ai, Gabi. Meu Deus, como é tonta. Me segue, vai. Tá, vai. Anda devagar, porque sua mochila é vermelha e o tapete também é. Ó, cafeteria, tá vendo? Aham. Vamos entrar aqui. Certo. Com cuidado, com cuidado. Ah, volta, 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 volta. Vem aqui, Gabi. Mano, o bicho está lixo. A letra, ela está aqui dentro. Então deve ter um gerador aí. Deve, mas como é que eu vou entrar? Fica aí. Você é mais tonta. Eu não ligo, eu prefiro ficar mesmo. Não estou encontrando ninguém. Gabi. Xiii. Eu não consigo ficar parada. Não! Volta, Xiii! Volta! Eu não vim correndo de costas. Ai, que menina doida, mano. Eu falei pra você não vir pra cá, que é perigoso. Eu quero ir com você. Vem, ô, teimosinha. Nossa, tem os portões fechados aqui, né? Fica de olho, Xiii. Fica de olho. Tem uma porta verde aqui, Gabi. Tá. É o Raul. Ele deve estar... Te pegou? Ele pegou. Ele me pegou. Eu estou... Foge, Xiii, foge. Vai, menina, anda. Que isso? Calma, amor. Você não tem Robux? Você tem Robux? Deixa eu ver se eu tenho Robux. Tem, você tem um monte, Gabi. Aqui, revivi, Xiii. Cadê você? Eu estou aqui num lugar que eu já vim várias vezes. Você está na cafeteria, não está? Eu estou no Raul. Aqui, Gabi. Eu aqui. Oi, Xiii. E agora? Vamos para o Raul. Você estava no Raul já? Eu não fui lá no Raul, eu acho. Então vamos para cá. Ai, esse lugar é caramba. É uma escada, amor. Já passaram por aqui. Já? Vamos subir, Gabi? Não, não. Vem para o lado. Falta dois geradores. Três? Gabi, cadê você? Eu estou aqui embaixo ainda, Xiii. Calma que eu não estou encontrando onde sobe. Nem eu, agora eu estou... Oi! Oi, oi. Oi. Vai, estamos perdidos agora. Vem aqui, aqui que sobe, Xiii. Fica esperta. Cuidado com o alfabeto que está maluco. Ué, não é a sala de aula. Olha, eu estava lá já. Aqui a gente já foi. Tem uma porta aqui, Gabi. Atrás de você! Atrás de você! Xiii! Já entrei, já saí. Quando entra, eles não vêm atrás, Gabi. Até cuspi no tablet. Estou num tal de lobby. Você já foi no lobby? Eu acho que sim, mas vamos lá. Exit, aqui que sai. Não dá para hesitar. Não dá para hesitar. Bem, que tal a gente ir aqui para o office? Office, office. Office a gente ainda não foi. Mas a galera já deve ter ido, né? Vê se tem algum gerador. Amor, não é possível. Tem dois geradores que ainda não... Três geradores que não foram ligados. Engraçado que eu não vi mais ninguém, Gabi, aqui. Só sobrou a gente, amor. Só tem a gente. Sério? Só. Só eu e você. Gabi, volta aqui. É porque as pessoas não devem ter falado. Eu que não vou gastar meu dinheiro nisso. Tá, nada aqui. Volta. Mas tem uma porta aqui, ó. Vamos ver essa porta aí. É aqui, ó. É isso. É essa aqui mesmo. Vamos ver essa porta. Cuidado. Já ligaram aqui? Caramba. A galera já fez tudo. Mano, já ligaram em tudo que é lugar. Cadê você, amor? Estou aqui. Estou aqui no tal da cafeteria. Entrei aí, não tem nada. Ah, vamos para o hall, então. Toda hora a gente vem para cá e não tem nada, né? Não tem nada aqui. Só tem o alfabeto maluco. Só se tem alguma porta aqui. Entra na porta amarela aqui, ó. Volta, 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 volta. Volta, vai ser. Entrou, Gabi. Eu achei que ele não entrou assim. Volta. Não, não, não. Ela vai te pegar. Ela vai te pegar. Vai pela porta. Vai pela porta. Vai pela porta. Eu sei, eu sei. Continua. Gente do céu, mano. É a letra A, né? Eu não sei. Eu sei que ele está cada vez mais perigoso. É a letra A, sim. Gabi, que é você? Vamos voltar para lá. Fica aqui que você é mais tonta. Já fui, Gabi. Entrei com toda a minha coragem. Você é muito corajosa. Só faltam dois, né? Ah! Vai para a amarela. Vai para a amarela. Vai para a porta amarela, Xê. Fui. Ah, me pegou. Ah, me pegou, velho. Você não tem mais o direito, Gabi, de comprar com mais robux. Ah! Aí! Ai, meu Deus do céu. O girador. Você achou. Você achou. Você é uma gênia. Eu achei um. Xê, só faltam dois giradores. Só falta um agora. Dois. Ah, tudo isso. Não vou viver, Gabi. Você consegue, amor. Não, não. Continua. Continua por aí. Deve estar por aí. É só achar onde tem uma luzinha vermelha, Xê. Gabi, ele está vindo. Cuidado. Ele está vindo porque chacoalhou aqui. Não, não deixo chacoalhar. Chacoalhou. Fica longe que ele é perigoso. E sabia que foi o meu primeiro girador que eu liguei? Ah! Não! Ah, culpa sua, Gabi. Não é culpa nada. Você fez eu prestar atenção em você. Eu estava tão perto, gente. Poxa vida, gente. Que jogo maluco. A gente não conseguiu achar os giradores. Não conseguimos achar os dois últimos giradores, mas foi legal, né, Gabi? O que será que acontece depois do girador? Abre a porta e a gente sai. É? É. Já era? Aham. Será que é isso? Eu acho que é. Você já conseguiu escapar dessa escola maluca do Alphabet Lori? Então escreve aí nos comentários pra gente saber. E muito obrigada, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo. A gente se vê no próximo, pessoal. Tchau!